Meio dia 27, eu vou voltar agora ao vivace com o nosso repórter Marinaldo Barros. Ô Marinaldo, você ficou até mais bonito perto de um cacau. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu amo cacau, gosto de chocolate, de licor também é bom, viu? Ô Marinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu anda mais do que notícia ruim, eu filho, que eu sei, literalmente. Já andou muito por aí? Tem muito estande? Já tem expositor? Como é que tá a expectativa? Porque logo mais, às 7 horas da noite, vai ter o festival. Hoje começa e a gente segue até domingo. Como é que tá o movimento por aí? Exatamente, Raiane, boa tarde mais uma vez pra você. O fim de semana vai ser movimentado aqui em Altamira. Muitos expositores, como eu falei agora há pouco, de outros municípios já estão por aqui. Alguns estandes já estão prontos, outros ainda estão sendo montados. E a gente vai conversar com a Thayna Carvalho, ela que é da organização do evento Festival de Chocolate. Thayna, conta pra gente o maior festival de chocolate da América Latina. Conta quais são os desafios desse evento. Olha, é um evento preparado para mais de 40 mil pessoas, estamos esperando aqui. Tem mais de 150 marcas, expositoras de chocolate, cacau. Toda a cadeia produtiva também de cacau e chocolate. Atrações, então a gente recebe chefes nacionais e internacionais. Então vale a pena dar uma olhada também nas nossas programações da Cozinha Show, né? O Show Cooking. Kids Cooking também pra criançada. Vamos fazer, preparar aí sobremesas legais aí as criançadas com a mão na massa. Além de um ateliê de chocolate, que são chefes renomados, produzindo uma escultura de chocolate em tempo real durante todo o período da feira. Então é do dia 15 até o dia 18. Hoje a gente tem um lançamento oficial aqui na entrada do centro de convenções, do centro de eventos de Altamira. Então esperamos vocês a partir de agora, das 19 horas. Tudo aqui prontinho pra vocês. E olha só, Raim, muito obrigado, viu? Quando eu falo que o Festival de Chocolate recebe pessoas de vários outros municípios, eu não tô mentindo não, viu? A gente vai conversar aqui com o seu Paulo Fonseca, ele que é de Ilhéus, interior da Bahia. Seu Paulo, conta pra gente. O Festival de Chocolate convidou o senhor da Bahia pra vir pra cá, conta tudo. Isso, é muito importante. Nós ficamos muito alegres em estar aqui realizando mais um evento, um evento de porte internacional. E como vocês estão vendo, quem estiver visitando a cidade de Altamira, com certeza vai sentir a essência do cacau. Vai poder andar na roça de cacau. Vai ouvir o canto dos pássaros, da mata do cacau e da floresta. E vê o mesmo. Com certeza todo mundo vai poder degustar aquele chocolate maravilhoso e tá com a gente aqui, todos felizes aqui nessa região. E agora Ilhéus da Bahia tá bem representado aqui com o seu Paulo. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista Adriano mostrar aqui essa arte toda feita com o cacau, com as folhas do cacau. Seu Paulo, conta pra gente como é que foi pensada essa arte aqui na entrada do Centro de Eventos aqui em Altamira. É, esse é um projeto que a gente faz, que é justamente isso. Pra que as pessoas revivam o momento de como é a roça de cacau. A pessoa vai ter o prazer, o quê? De pisar na folha, sentir o cheiro do cacau. As pessoas vão poder partir de Altamira e região o que é que tá acontecendo na nossa cidade aqui de Altamira. E olha, Raiane, eu sei como você gosta muito de cacau, gosta de amêndoas de cacau. Eu vou mostrar em primeira mão aqui pra vocês as amêndoas que foram trazidas de lá, Ilhéus da Bahia. Vou pegar aqui pra vocês. Olha só que belezura, Raiane. Foram trazidas de lá, representadas aqui, Ilhéus da Bahia, pelo seu Paulo. Que vai estar durante todo o evento aqui em Altamira. Mostrando que existe cacau também na Bahia. Olha só o que veio direto da... Seu Paulo, conta pra gente. É verdade que a gente ganhou um cacau ou não? Porque eu já garanti o meu cacau aqui, Raiane, que eu não sou besta e nem nada. Com certeza. Vai quebrar o cacau, vai provar e vai sentir o mel do cacau da Bahia, que é a nossa região tão amada. É verdade que o cacau da Bahia parece muito com o cacau aqui da nossa região da Transamazônica. Isso, nós temos lá, inclusive, algumas empresas estaduais, como a Biofábrica, que nós temos várias marcas de cacau, tipo de cacau. Um fruto de cacau nativo, geralmente, ele dá em torno de 115, 120 frutos. Mas nós já temos também uma fruta, uma árvore que ela é tecnicamente preparada, que é através do enxerto, e ela vem um cacau que ele pode produzir até 300 frutos na mesma árvore. Muito bom. Obrigado, viu? E Leos na Bahia sendo bem representado aqui na entrada do centro de eventos. A gente acompanha como é que foi a programação montada aqui para os estandes aqui em Altamira. Então, você que vem, calma, que não é um labirinto, não. Aqui tem toda a programação mostrando como é que foram montados os estandes aqui em Altamira. Eu já garanti o meu cacau e a gente vai, mais uma vez, agora, mostrar, Raiane, o corredor. Que é o corredor onde as pessoas estão aqui montando os estandes, pessoas de municípios de Vitória do Xingu, Meio de Silândia, Uruará, e vários outros municípios que vão passar por aqui. Como eu falei agora há pouco, a expectativa é de receber cerca de 50 mil pessoas aqui no centro de eventos em Altamira, entre os dias 15 e 18 de junho. Então, hoje, reforçando o convite para todo mundo que está nos acompanhando, o evento começa a partir das 19h e a Vale do Xingu é a emissora ou fechadura do Festival Látio. Muito obrigada, Marinaldo, pela sua participação. Estaremos lá prontinhos para te receber e também para te informar, para mostrar por que esse festival é considerado o maior da América Latina. Eu amo chocolate, eu amo cacau. E se for aqui da Transamazônica, então, meu amor, por falar nisso, está chegando mais um capítulo da nossa série. Cacau da Amazônia, o ouro que vem da floresta. E na pauta dessa quinta-feira, o assunto tem a ver com a produção orgânica no eixo da Transamazônica Xingu. Nós vamos contar histórias de cacauicultores que enxergam o futuro e promovem a sustentabilidade. Gede Elcio de Altamira, Cleide de Brasil Novo, Jade de Pacajá e Raimundo de Uruará. Esses produtores têm algo em comum. Eles cultivam cacau sem insumos químicos e são representantes das cooperativas que surgiram na região sudoeste do Pará. A gente começou as conversas em 2005, junto com o FVPP, o sindicato e também as lideranças aqui da região. Então surgiu também, assim, surgiu entre essas lideranças a possibilidade da gente formar grupos organizados. Então foi onde foi o surgimento da ciclo-comperativa, que a gente trabalha a qualidade, mas também dentro de ser um diferencial do mercado, que no caso, orgânico. Então toda a nossa produção vai do convencional para o orgânico. Respeitar o meio ambiente garante também segurança para os cacauicultores. Atualmente, são mais de 300 famílias que fazem parte da Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica Xingu, representando nove municípios, de novo repartimento até placas. Hoje a gente tem um potencial mercado, né? Claro que nós atendemos alguns nichos de mercado. Hoje atendemos um mercado voltado para a linha de cosméticos, voltado para a linha de chocolate fino, chocolate de ori, chocolate de gourmet. Cada cliente tem uma política de desenvolvimento, né? Então tem um cliente que quer uma X qualidade, por mais que a legislação brasileira estabeleça um padrão de qualidade, mas nós atendemos de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos pelo cliente. Então temos, sim, esses preços diferenciados. Tem cliente que paga, sim, 100% a mais, paga mais de 100% a mais, tem cliente que paga 70% a mais, porque o cliente quer, além da qualidade, quer garantir essa questão social e ambiental em toda a cadeia produtiva do cacau. A política da Cooperativa é preservar o meio ambiente e também agregar valor em cada amêndoa despachada, para compradores do exterior e também do país. É daqui que sai a principal matéria-prima para a fabricação do chocolate na Europa e a manteiga de cacau, comprada por uma grande empresa de cosméticos do Brasil. Um caminho que é cheio de desafios, mas que ganhou norte com a certificação de uma amêndoa orgânica e de qualidade, pronta para ser comercializada. A certificação é um processo de controle, de rastrabilidade, onde você precisa garantir que esse produto é produzido com um conjunto de boas práticas e a certificação vem exatamente para validar esse processo. E aí você tem que contratar uma empresa credenciada no Ministério da Agricultura, que é uma certificadora, e no Inmetro, para validar o seu certificado no âmbito do comércio nacional. Quando se trata do mercado internacional, a certificadora tem que estar credenciada na Federação Internacional. A amêndoa que também vira chocolate nas mini-indústrias da Transamazônica. A família Lunelli cultiva cacau e recentemente aprendeu a fabricar um dos produtos mais apreciados de todo o mundo. Não é um chocolate que é feito com qualquer cacau, né? A gente tem que seguir todos os preceitos da produção orgânica, da certificação. Então é um chocolate que tem um apelo muito grande, né? Porque ele é produzido de maneira diferente, ele é colhido de maneira diferente, ele é fermentado, ele é um chocolate, um cacau de qualidade. Por isso que dá um excelente chocolate. Recentemente, o chocolate fabricado pelos cooperados foi destaque em um evento internacional sediado em Dubai. Orgulho para os cacauicultores. Cleide planta o fruto e também se prepara para fabricar o próprio chocolate. E além disso, consolidar o espaço da mulher como empreendedora rural. A gente está expandindo aí o mercado, abrindo as portas para a valorização da mulher que sempre esteve ao lado do homem na produção do cacau orgânico, das cooperativas, mas que a gente ficava um pouco escondidinha. Agora a gente está resolvendo junto com os homens também somar esses valores. A gente fez um curso pelo Senar, em parceria com o Senar, Sebrae e PAN para a produção de chocolate. São cerca de 900 toneladas produzidas por safra nas 138 propriedades registradas na região. Um número que tem perspectiva de crescimento. Para o futuro, o fortalecimento de movimentos que produzem e preservam a floresta que tem o ouro chamado cacau. Oferecimento Fazenda Panorama, simplesmente a melhor amêndoa de cacau 2019. Ótica moderna, a ciência a serviço dos seus olhos. Abelha Cacau, chocolate de origens, hiper popular, ideal para você, ideal para sua saúde. Cacau Whey, o chocolate da Amazônia. E lembrando que todos os capítulos da nossa série Cacau da Amazônia e Ouro que Vem da Floresta, você pode encontrar novamente no nosso portal confirmanoticia.com.br e no nosso canal no YouTube, Vale do Xingu, SPT Otamira.